É sério, eu tô muito feliz. Finalmente chegou o meu estabilizador de mão. Ele é muito bom. E eu vou usar essas funções aqui, ó. Principalmente essas partes aqui, onde a gente pode colocar, né? As luzes, outros suportes também, os acessórios que a gente pode encaixar aqui, né? A parte do celular. Muito bom, muito bom mesmo. Então, o Stead Can, como ele também é chamado, né? Muito bom, muito bom demais. E vocês podem ver também as fotos que estão aí, sendo destacados aí, que você pode colocar diversos acessórios. Então, muito obrigado, Daniel. E vamos mostrar a minha reação reagindo na hora que eu recebi o suporte. Eu não tinha nem aberto. Eu recebi nos correios na segunda-feira, que tinha chegado. Aliás, chegou na data do dia 25. E eu fui pegar nos correios na segunda. Mas é isso aí. Então, reagindo na hora que eu tô recebendo esse maravilhoso presente. E aí, pessoal! Tudo bem? Paulo Brine aqui, novamente. E este vídeo aqui é pra mostrar que finalmente chegou. Chegou a encomenda aqui, ó. Chegou o produto aqui, o objeto. É isso aí, né? E desde já, muito obrigado, Daniel. Daniel Cadeira de Fogo. Mais conhecido também como Daniel Calumbinha. Então, chegou e vamos abrir, né? Vamos abrir agora, sem mais delongas. Tô curioso aqui, rapaz. Tô ansioso. Oi! Rapaz! Rapaz! Oi, rapaz! E vem logo nessas bolinhas, rapaz. Que a pessoa gosta... Eu gostaria de fazer isso, ó. Olha, rapaz! Aí sim, hein! Que aí a pessoa não tem aqueles negócios de ficar tremendo, tremendo. Quando vai gravar, né? Ele fica estabilizando. É muito legal isso, rapaz. Da hora e a pessoa coloca o celular. Com licença, meu amorzinho. Meu amorzinho tá aqui. Vou tá aqui, fazer o teste aqui com o amorzinho. Eba! Me encaixa aqui. E a pessoa pode... E a pessoa pode... E a pessoa pode, rapaz! Da hora! Se a pessoa quiser também fazer a câmera deitada também, pode fazer, ó. Sem problema nenhum. Que já fica no formato certinho do enquadramento do YouTube. É isso aí, rapaz! É isso aí, rapaz! Show de bola! Obrigado, Daniel! Obrigado, Daniel! Obrigado! Você dá esse presente hipócrita com o meu namorado! Olha! Obrigado, Daniel! Obrigado, Daniel! Obrigado! Obrigado! Obrigado.